Esquerda, esquerda, esquerda direto, esquerda direto Eu nada de gás, bânico geral, bânico geral Guarda a companhia, passei muito mal, passei muito mal Foi na semana zero, foi na semana zero E eu sofrer vocês, e eu sofrer vocês Religar os sacos, religar os sacos Agradeço a Deus, cria os instrutores Meus anjos da guarda, foram os monitores Foi, 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 foi Eu nada de gás, bânico geral, bânico geral Guarda a companhia, passei muito mal, passei muito mal Foi na semana zero, foi na semana zero E eu sofrer vocês, e eu sofrer vocês Religar os sacos, religar os sacos Agradeço a Deus, cria os instrutores Meus anjos da guarda, foram os monitores Foi, 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 foi Vem cá, passei muito mal, passei muito mal Obrigado.